300 mil euros é o valor que a Autarquia de Santo Tirso vai investir para reabilitar a Praceta do Alto da Feira, junto ao Largo Coronel Batista Coelho, no centro da cidade. O projeto que foi apresentado na Associação Comercial e Industrial de Santo Tirso na tarde de 30 de outubro visa valorizar o percurso pedonal e a médio prazo contribuir para a potenciação do comércio local. É criar as condições de estimular o reaparecimento do comércio local, que não é incompatível com as grandes superfícies. É uma questão de adaptação, de adequação e de aparecerem as empresas e as pessoas para investirem. E hoje há muito comércio que já existiu na cidade e que desapareceu. Há outro que nunca existiu e que pode nascer, se o empreendedorismo e a capacidade de criar o seu próprio posto de trabalho. Esta empreitada insere-se numa política de reabilitação que a Autarquia está a desenvolver. É um projeto muito simples que se insere com outros projetos, como eu disse, com o lançamento do concurso público da Praça Camilo Castelo Branco, do estudo que está elaborado à Praça Baixo da Gama e de outras obras, pequenas obras, grandes e pequenas obras, que estão a desenvolver na cidade, permitirão a médio e longo prazo ter um espaço público de qualificado, de tal modo que seja interessante para os nossos munícipes, para as pessoas da cidade, para quem nos visita e que, por outro lado, promova e continua a promover a qualidade da excelência, a qualidade de vida que tens a notícia. E por estarem inseridos numa área de reabilitação urbana, os potenciais investidores têm vantagens em instalar negócios naqueles locais. Os incentivos fiscais, quer por parte da Câmara, quer por parte do Estado, são muito interessantes, muito interessantes, para que sejam reabilitados prédios nessas áreas de intervenção, já que os impostos e as taxas estão bastante reduzidos ou até eliminados. Eu citei a título de exemplo que o IVA para as obras de construção ou de reabilitação de um prédio não será um IVA de 23%, mas um IVA de 6%. E só aqui é um ganho para o proprietário, para o imobiliário, para a pessoa, para a empresa que vai desenvolver esse projeto, é logo um encaixe mais barato de 17%. Fora outras taxas, outros impostos que estão reduzidos ou eliminados. Estas intervenções causaram alguma preocupação junto dos comerciantes, que temem o desaparecimento dos lugares de estacionamento no Largo Coronel Batista Coelho. Joaquim Couto afirmou que esse local será reabilitado num projeto posterior. É uma preocupação que eu penso que não tem fundamento, porque nós também estamos a trabalhar numa proposta de novo parqueamento na cidade, de parques alternativos. Abandonámos a ideia de fazer um parque enorme, subterrâneo, com 300 ou 400 lugares, abandonámos essa ideia. Portanto, vamos fazer pequenos parques, 4, 5, 6, os que forem necessários na periferia do centro, para alviar as necessidades de estacionamento. Portanto, a questão não se coloca dos termos em que foi colocada. A questão coloca-se como é que as pessoas chegam, onde é que estacionam, para ir ao comércio local. E não é pondo o carro dentro do estabelecimento que se resolve o problema. O problema resolve-se com disciplina, com regra e com um projeto que oportunamente será apresentado. A praceta reabilitada será vedada ao trânsito, com as devidas exceções feitas aos moradores, e terá zonas de estar, viradas para o Largo, espaços verdes e esplanadas. Por estar num nível superior, a praceta ganhará varandas, onde as pessoas terão visibilidade para o Largo e vice-versa. Joaquim Couto espera inaugurar a obra em abril de 2016.